Capítulo de número 37 Livro de Gênesis, capítulo de número 37 Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus Só Ele é digno de louvor e adoração Só Ele é que pode, só Ele é que dá Gênesis, capítulo de número 37 Cumprimento nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus Nossos irmãos que encontram ao redor dessa Europa Ao redor desse mundo, que a paz esteja e prevaleça em vosso lar Hoje o Senhor tem a palavra para o teu coração Não espere nada de mim, pois eu não tenho nada Mas guarda aquilo que o Espírito Santo revelar em tua palavra Amém, igreja? Versículo de número 2, parte B, diz assim Sendo José, de 17 anos Apacentava as ovelhas com seus irmãos E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa Mulheres de seu pai E José trazia uma má fama deles a seu pai E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos Porque era filho da sua velhice E fez-lhe uma túnica de várias cores Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava Mais do que a todos os seus irmãos Aborreceram-se e não podiam falar com ele pacificamente Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos Por isso o aborreciam ainda mais E disse-lhe, ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado Eis que estávamos atando molhos no meio do campo E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao seu molho Então lhe disseram seus irmãos Tu, pois, deveras reinar sobre nós Tu deveras terás domínio sobre nós Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras E sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos E disse-lhe, eis que ainda sonhei um sonho E eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim E contando-o a seu pai e a seus irmãos Repreendeu seu pai e disse-lhe Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e a teus irmãos A inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração Versículo onze Seus irmãos, pois, o invejavam Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração Aleluias Essa palavra foi-me dada no decorrer dessa semana Conduzindo o meu veículo O veículo de minha família E o Senhor começou a ministrar A palavra Hoje lida Tanto a ti, como ao redor do mundo Que houve essa palavra O Senhor ministrava a vida desse jovem Eu quero contar essa história a vocês E pode ser a tua história Desta noite José, um filho querido A palavra menciona que era o filho amado de Jacó Não que ele detestava outros filhos Não que ele menosprezava os outros Mas ele amava aquele filho Na qual foi feito com a tua esposa amada Que um dia ele trabalhou 21 anos para Raquel Mas o que acontece Ele tem esse filho amado E cultiva ele É como se fosse o Isaac Na mão de Abraão José é um filho amado Na qual José acarinhava No qual Jacó acarinhava No qual o seu filho amava Na qual o seu filho caminhava E ensinava coisas a ele Era um filho querido da tua velhice Era um filho amado Mas porém outros filhos Na qual vinham os filhos crescidos Como o Rubem Como o Judá cresciam E via que o amor de Jacó Para José era grande E via que o amor de Jacó Para esse filho era imenso E como isso também foi na minha vida Na qual nascia o meu irmão Na época de 1982 Eduardo Eu também o invejava muito Porque ele era o caçulo da casa Eu cheguei até a brigar Com o meu irmão na época Devido a essas situações Que o meu papai e a minha mamãe Davam mais carinho a eles E na diferença de sete anos Que eu sou com ele Eu não sei se ele está me ouvindo hoje Se está me ouvindo neste momento Ou que vai me ouvir daqui uns anos E eu quero dizer a ele Que essa inveja maligna Que existia há muito tempo Hoje não existe mais Porque Deus depositou no meu coração O amor imenso por ele E neste caso Esse caso foi diferente Os irmãos Quanto mais viam o amor do pai Por José Mais eles entretenciam E mais eles aborreciam Eu não sei se a vossa história Também teve um início assim Eu só sei dizer essa noite Que o final vai ser diferente Para você essa noite Vai ser diferente Pois o nosso Senhor Daquele que te olha Desde cedo Daquele que te olha Desde o início Da tua idade É o mesmo Deus Que te acompanha Em todos os momentos Da tua vida José foi um rapaz Que trabalhava juntamente Com teus filhos A Bíblia relata Nos versículos iniciais Que ele trabalhava juntamente Com os teus irmãos Mas José Era um filho diferente José é um filho Que obedecia ao teu pai Ele trazia para o teu pai As mazelas Dos teus filhos mais velhos Ele trazia ao teu pai Dizendo Olha Rubem Judá Fazia isso Ou aquilo Com as tuas ovelhas Ele não tomava conta Das tuas ovelhas Ele é um líder indisciplinado Ele é um líder Que é irrepreensível Ele está sendo chamado Sempre atenção Para outros irmãos José sempre trazia Más notícia Para o teu pai E o teu pai Jamais gostava Dessas coisas Mas esses dois Essa quantidade de filhos Esses onze filhos Esses dez filhos Que Jacó tinha Pois ele tinha Dez filhos homens E uma menina Esse jamais gostava De José Porque no início O teu papai querido Lhe deu uma vestimenta linda E isso criou Uma grande inveja Nos teus filhos Nos teus irmãos Mas José não estava nem aí José não estava nem aí Ele amava Ele amava os teus irmãos Como Jacó Amava os teus filhos Ele aprendeu a amar Aos irmãos Nós temos que espelhar Nos pais Nós temos que espelhar Nos líderes Nós temos que espelhar Nos irmãos Se ele amava A José Porque José Não deveria Amar os restantes Dos teus filhos Mas eu não quero Agarrar Neste início Eu quero dizer Uma coisa Às vezes você tem Um sonho Às vezes você sonhou E não cometa O mesmo erro Que José Cometeu Ele poderia Somente contar Este sonho Para o pai E para a mãe Mas ele escolheu Os filhos Ele escolheu Os irmãos Aqueles que o mais Detestavam Para contar os sonhos Às vezes Irmão Tem sonho Na tua vida Que às vezes Não realiza É porque você Anda contando Para as pessoas Que não estão Nem aí para você São pessoas Que te aborrecem São pessoas Que não querem O teu crescimento São pessoas Que querem O teu fim Era o que estava Acontecendo Neste momento Na vida de José José sonha E chama os teus irmãos Ei, eu quero contar Um sonho Ele conta Os teus sonhos Ele diz Olha, no dia Nesse dia Que eu estava Com todos vocês Clamando Buscando Tirando coisas Do chão E os meus feixes Se levantaram Juntamente com os teus E José Ele cria Um grande terror No meio deste povo Ele cria Uma grande inveja José fala assim Ei, os meus molhos Levantaram Juntamente com os teus Os meus molhos Levantaram Juntamente com os teus Mas os teus Rodearam E inclinaram Perante o meu Às vezes Tem sonhos A gente tem que saber Contá-los Às vezes tem sonhos Tem que saber Contá-los Você não pode Contar um sonho Ao teu irmão Você não pode Contar um sonho Ao teu irmão Provocando ele Provocando ela Você não pode Contar um tipo De sonhos Mas ele nem por isso Ele deixou-se Nem por isso Ele notou Que estava Casando Uma guerra Familiar Ele disse Ainda mais Eu vou contar Um outro sonho Que eu tive Eu sonhei Que o sol E a lua E onze estrelas Se inclinavam Para mim Foi a pior coisa Que ele fez Em toda a tua vida Foi a pior coisa Que ele fez Em toda a sua vida Ele pegou Toda a tua família E espremeu No chão Uma coisa Que José Jamais Poderia ter feito É colocar Os teus filhos Os teus pais Debaixo dos teus pés Ele jamais Deveria contar Um estilo De sonho deste Mas esse sonho Que ele teve Não foi dele Foi um sonho Que Deus Deu para ele Às vezes Deus dá sonhos Às pessoas E as pessoas Não sabem Conduzir os teus sonhos Com a boca fechada Tem pessoas Que não sabem Conduzir os teus sonhos No teu íntimo Tem pessoas Que passam Contar os seus sonhos Para toda a gente Conta para uns Depois uns não aceitam Reúne toda a gente E conta Irmãos Eu quero te dizer uma coisa Há sonhos Que é teu Não é para que você Venha repartir Ou caso contrário Irmão Você vai morrer No meio da estrada E Deus Essa tarde Fala comigo Nessa palavra Que ele teve que tirar José de Sena E Jacó Dá uma ordem A ele Olha Vai procurar Os teus irmãos Vai ver Como é que estão As coisas Vamos ver Como é que está O tratamento Das ovelhas Pois o outro Filhos De Jacó Ele trazia Uma fama No meio Da comunidade Então Quando o ex José Vai Uns lá de trás Diga Olha Já vem um sonhador Já vem aquele Que quer o bem Já vem aquele Que vai ser o chefe De nós todos E ai irmão Tem coisas Que aquele Que você contou O sonho para ele Ele vai ser o primeiro A querer te derrubar Cuidado Cuidado irmão Com o sonho Que você conta José chega Pega o José Amarra o José Joga o José No poço Por causa De um sonho Que ele contou Por causa De uma visão Que Deus O deu Por causa De grandes Coisas Que o nosso Deus Deu àquele Jovem Naquele dia Pega José Joga José Num buraco Aonde não tem Água Não tem Luz Deixa o rapaz Lá Mas existia Uma pessoa Que queria tirar Ele O primogênito De teu pai Rubem Não queria Que o matasse Mas Judá O queria Judá Tira ele Juntamente Com os teus Irmãos E vende Aos ismailitas Aos povos De midiãos Midianitas Leva ele Vende ele Mas irmão Quero te dizer Uma coisa Você pode sonhar Você pode até Contar o teu sonho Você pode até Ser lançado No buraco Você pode Ser lançado No abismo Mas quando Deus quer realizar Coisas Na tua vida Ele tira Você de cena As vezes você está Fora de cena E não sabe Mas é Deus Que está te tirando Essa noite E é Deus Que tem te tirado Para provar Que ele é Deus Na tua vida E que vai realizar O teu sonho Mesmo que seja Em terra desconhecida Mesmo que seja Em cidade desconhecida Ele vai realizar Esse sonho Na tua vida E ele desvende José Para os Midianitas E quando Irmão Uma coisa Não vale nada Existe um repasse Os Midianitas Pegam ele E levam para Egito E eu pensando Por que senhor Senhor levou Aquele pobre rapaz Para o Egito E ele disse assim Como eu levei Meu servo Moisés Para um lugar Para estudar ciência Para ser um grande líder É o que eu vou fazer Com eles É o que eu vou fazer Com esse homem Na qual Desprezaram Esse jovem No meio De grandes homens Aonde desprezou Os jovens Aonde desprezo Os jovens É aonde Que eu vou levar No lugar De estudo No lugar De busca Ei José foi para o Egito Mas ele foi Para estudar José foi para o Egito Para ter uma formação José foi para o Egito É para ter intimidade Com Deus José foi para o Egito É para buscar a Deus José foi para o Egito É para orar Para fortificar José não foi vendido A toa Foi o Senhor Que lançou a ele Numa terra distante Para ficar longe De pessoas Que querem o fim Para ficar longe De pessoas Que querem o mal Para ficar longe De pessoas Que querem o mal Desse jovem Foi desse jeito Que Deus deu Foi desse jeito Que Deus o levou Foi assim Senhor Naquele local Naquele local Sim Aonde que existe O pior local É aonde que Deus Vai te colocar E a primeira coisa Que Deus faz É levantar a ele Como um líder Depois de sair De um buraco A apanhar Ser chamado De escravo Ser chamado De povo De gentinha Ele é um grande líder Dentro da casa De Potifar Mas sempre Alguém Quer destruir A vida De um guerreiro Toda pessoa Quer destruir A vida De um líder Toda pessoa Quer destruir A vida de uma pessoa Que se encontra Em cima do púlpito Aonde quer Que você sobe Irmão Nem que você sobe Um pouquinho Alguém está querendo Te derrubar Você vai subir Mais um pouquinho Alguém está querendo Te puxar Você está querendo Fazer algo Para o Senhor Alguém está querendo Te derrubar Mas irmão Quero te dizer uma coisa Quanto mais ele te aperta Mais você busca Quanto mais ele te aperta Mais você lê Quanto mais aperta Mais você come a Bíblia Quanto mais te aperta Mais você estuda Quanto mais te aperta Mais você busca Quanto mais te aperta Mais o Espírito Santo te dá Quanto mais te aperta Mais você caminha Quanto mais te aperta Mais você navega Quanto mais te aperta Mais você caminha Quanto mais te aperta Mais você glorifica a Deus Pois ele é grande em mim E na tua vida Quando você está apertado Quando você está espremido Quando você não está Aguentando mais Irmão Aí que você levanta Aí que você caminha Aí que você pula Quando você não está Fazendo nada E as coisas Estão fluindo na tua vida Você toma tenência Você fica preocupado Porque tem coisa estranha Na tua vida Quando as coisas Não estão fluindo Quando as coisas Estão levemente Você fica Amor de preocupado É aí que você Tem que ter preocupação Mas quando você estiver Na cova Quando você estiver Junto com os leões Quando você estiver Na cova E estiver sozinho lá Meu amigo Descança o teu coração Pois aquele Que é o leão Da tribo de Judá Se encontra na casa Aquele que é o dono Do todo mundo Aquele que é o criador Dos céus e a terra Está aqui para te salvar Está aqui para te libertar Essa noite E quanto mais Apertava José Mais ele crescia Em conhecimento Quanto mais Apertava José Mais ele buscava O Senhor Crescia em graça Quanto mais Apertava José Ele crescia Mandaram ele Para o calabouço E nem assim Irmão Ele entrou em desespero Pois a palavra Do Senhor Diz no capítulo Trinta e sete Trinta e oito E só me fala Memora No capítulo Trinta e nove De Gênesis O Senhor Estava com ele O Senhor Estava com ele Ele estava no calabouço O Senhor Estava com ele Ele levou Ele levou um esmurro Daquele homem Que era o chefe Do calabouço Mesmo assim O Senhor Estava com ele Ele estava Catando pedra O Senhor Estava com ele Ele estava sendo Aprisionado O Senhor Estava com ele Ele estava Atrás das grades O Senhor Estava com ele Ele era o segundo O Senhor Estava com ele O Senhor O Senhor Estava com ele O Senhor Estava com ele Mas ele tem um sonho Abaque Ele tem um sonho Ele está no calabouço Mas tem sonho Eu não sei aonde que você está Mas você tem sonho Eu não sei por onde você anda Mas você tem sonho Eu não sei por onde você está em casa Mas você tem sonho Tem pessoas que estão dormindo no chão frio Mas tem sonho Tem pessoas que estão triste Angustiada Mas tem sonho Tem pessoas que estão decepcionadas Mas tem sonho E o Senhor vai realizar essa noite Você tem que crer, irmão Que essa palavra não é minha Você tem que crer Que essa palavra não é minha Você está no calabouço Mas você tem sonho Você está na cova Mas você tem sonho Você está no meio da prostituição Mas você tem sonho Aquela perturbada Da mulher de Potifar Aquela endemoniada Mas você tem sonho Na prisão Você tem sonho Você está apanhando Você tem sonho E o Senhor vai realizar O teu sonho Essa noite Ele vai realizar O teu sonho Ele vai realizar O teu sonho Você não é aqui Irmão Derrotado Irmão Aquilo não é pesadelo Não Aquilo é sonho Se vai inclinar Para ti É sonho É grande Mas é sonho É do Senhor Não temas Não temas Pois eu sou grande mesmo Irmão Irmão Queria matar o sonho Se é de agora que desceu Queria matar o sonho Desse servo de 17 anos Queria? É Deus inverte as coisas Irmão E dá sonho Para o teu chefe Essa noite Deus vai dar sonho Para o faraó Isso desceu agora Deus vai dar sonho Para aquele perturbado Ele vai te chamar Ele vai te chamar Para revelar sonho Ele vai te chamar Para revelar Ele vai tirar você Da cadeia Ele vai tirar você Daquele esfregão Vai Ele vai tirar você Daquela vassoura Ele vai Ele vai tirar você Do empilhador Ele vai Ele vai arrancar você Do armazém Ele vai Ele vai inverter o sonho Essa noite Ele vai tirar do caminhão Vai também Ah, meu irmão Ah, ele não vai me visitar Varrendo rua Ele visita também Ele vai te visitar Ele visita toda a gente Ele vai inverter o sonho agora Ele vai inverter Ele vai realizar o teu sonho depois Mas aí ele vai realizar o sonho Que ele colocou Na vida do teu patrão Do teu inimigo Daquele perturbado Que te perturba todos os dias Ele vai inverter o sonho Ele inverte Essa noite ele está invertendo o sonho Ele vai fazer o outro sonhar também E são dois sonhos Quem está entendendo os dois primeiros sonhos Que é a mesma coisa Quem está entendendo os últimos dois sonhos É a mesma coisa Aleluia 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 Encosta o teu sonho de lado Um pouquinho Vamos visitar o sonho Do inimigo Esta noite Eu nem sei que hora Eu nem sei que hora que eu comecei Mas Jesus está no controle Aleluia Vamos visitar o sonho Do perturbado Deus vai mudar Esta noite Não Ele já mudou Ele já mudou Tem coisa Tem coisa Que está querendo voltar Mas não vai voltar Porque é a mão do Senhor Que está lá Torcendo Não põe A tua mão No sonho Que o Senhor Quer mudar Às vezes você pensa Senhor Este é o meu sonho Não Isso para ti é um pesadelo Irmão Você está pensando que é sonho É pesadelo Deixa o Senhor sonhar Esta noite Deixa o Senhor sonhar Deixa ele inverter Ele vai pegar a catraca Fazer assim Ele vai quebrar a catraca Que está te empurrando Para o buraco Ele vai inverter Ele vai buscar Ele vai transformar Olha que está subindo as coisas O irmão A catraca está invertendo Esta noite O sonho Que ele deu a faraó É para livrar José Do buraco Ele vai lá Ei filho Vem cá Somente com sonho Irmão Deus nem tocou em ninguém Deu um pesadelo Perturbado de faraó O queixudo Porque o povo Antigamente do Egito Tinha um queixo muito grande E a barba E fazia uma coisa Ficava com a cara toda esticada Ele deu um pesadelo Para aquele homem Ele ficou uma semana assim Irmão No jejum Lá do inferno Não comia Não bebia Dormia Transpirava Era uma coisa maluca E tinha um desperturbado Que abanava E abanava E abanava Ele falou assim Eu preciso de alguém Eu preciso de alguém Que venha revelar A isso tudo Aí uns amigos Que já tinham esquecido Lá há dois anos Porque o povo Esquece mesmo a gente O povo esquece Mas Deus faz lembrar Ele vai lembrar Estão entendendo? Ele faz Tem gente que esquece Pastor Tem gente que está esquecendo A gente Mas Deus vai lembrar Deus vai lembrar Aí um perturbado Falou assim Colocou na postura De copeiro Porque copeiro Não anda mal O copeiro anda bem Vestido Posso entrar na tua presença Que eu tenho algo aqui Que está fluindo Dentro de mim Que eu não sei Que coisa é essa Porque quando Deus manda Até o diabo obedece Colocou uma coisa Dentro dele Ele foi empurrar Eu falei Tem um rapazinho Lá na prisão Um tal de José Que eu não sei De onde que veio Eu não sei De onde Meu Deus Eu não sei De onde que veio Mas esse rapazinho Ele foi crescendo 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 Entendendo Pastor João Aquele rapazinho Que foi crescendo Crescendo Jogado no buraco Esquecido Tem lá Como é que chama ele Ele tem uma coisa Que ele revela Mais do que a Fujifilm A Kodak É uma coisa tremenda Daquele rapaz Manda chamar O rapazinho lá Todo acabado José Todo desmanchado José José todo acabado Destruído Olhou para ele O copeiro Falou assim José E ele É você mesmo Sai aí Que o chefão Quer falar contigo Está entendendo A história da vassoura Do esfregão Do empilhador Do caminhão Do carro Da carrinha Está entendendo Tem um chefão Querendo falar contigo Tem um chefão Querendo falar contigo Qual o chefe Aquele do armazém Aquele do frio Aquele do quente Aquele da vassoura Aquele do fio Da fiação Da iluminação Eu não sei Qual que é a tua profissão Mas ela vai mudar A partir de hoje Você não vai ser Mais prisioneiro Você vai ser algo Na presença Do teu chefe Ele vai ter que te chamar Para conversar Tete Tete a tete Ele vai conversar contigo Não é você Que vai conversar Com ele não E você manda um recadinho Para ele Que ele vai ter que esperar Porque eu tenho que colocar Uma veste bonita Eu tenho que colocar Uma beca bonita Eu tenho que colocar Um perno bonito Eu tenho que colocar Um fato bonito São três linguagens Olha aqui Eu vou ter que fazer a barba Eu vou ter que preparar Que o meu chefe espera Porque quando Deus manda O chefe vai ter que esperar Que eu vou ter que aprontar ainda E fala com ele Que eu já vou indo Eu já vou indo Eu já vou indo Glória Eu já estou indo Eu estou sentindo Minhas pernas Minhas pernas Estão puxando para um lado Glória Eu estou indo Eu estou indo Glória Eu estou indo Eu estou indo Aí quando chega Coloca resumindo aqui Coloca José Ele revela o sonho Coloca José Lá em cima de tudo Para governar Porque o sonho de José Aquele sonho que José falou Que aquele sonho que José matou Deus primeiro vai fazer o sonho dele O sonho dele O sonho de Deus Começa primeiramente Na vida da gente Para depois começar o nosso Glória O sonho dele se realiza Dá um sonho faraó Ele revela aquilo Passa para um lado Na impressora do lado Estão aqui Assina aqui Tal, tal, tal Vou te colocar como chefe Vai filho Coloca eu aqui Porque eu é que estou bem na fita E tal coisa E ele vai Coloca José E põe ali José vai Arruma aquilo ali Passa sete anos Tal, tal, tal Sete anos Aí Deus começa Aí Deus começa a perturbar Vai tirar Vai tirar Não vai ter Não vai ter Entremiado Não vai ter frango Não vai ter torrada Não vai ter água Se quiser água Da torneira E se não pagar Meu amigo Você vai ficar sem água Você vai ficar sem luz Vai ficar sem luz Vai ter uma escassez Ele vai ter que conversar contigo Ele vai ter que conversar contigo Então cria aquela grande fome Resumindo aqui José está lá Servindo o povo Aperta o povo de lá E põe José Para servir José E lá do fundo Vem o povo Lá do fundo Vem o povo Falando Vamos lá comprar O povo de Israel Fecha a Bíblia aí Varão Entenda o manto Fecha o bíblia Lega na minha mão Anda com a cultura Meio caída Assim Exato Exato Agora estica a coluna Que precisa subir Entende o manto Sobe Sobe Eu vou contar Uma pequena história Fica aqui Fica aqui Não fala nada Nem bebe a água Que não é tão momento ainda E vem o povo de lá Pastor Robs O povo vem Vem o Rubem Que queria defender Na época E Judá E queria matar o povo Quando eles chegam E olham Lá pra cima Os dois começam Num diálogo Dizendo Judá E o Rubem responde O que? Aquele parece com José Que José O que? Parece com quem? Não Eu sou da tribo De Judá Quando eu faço As coisas Eu faço bem feita Nós não matamos Não José Está morto Mas aquele parece Pastor Com aquele que quiseram matar Aquele que não quiseram Nada com ele Aquilo está morto Não Mas ele está lá em cima Parece com ele Aquela turma Fora o restante Do povo Parece com José Senhor Não José Nós matamos ele Apertamos ele José Nós deixamos sem água Da escuridão No poço José Nós colocamos ele Na vida De outras pessoas Que não conhecem A linguagem Diferente Com pessoas Que não são íntima Que não tem Que não tem intimidade Pessoas que estão São impuras De outras palavras Que adoram Deus O espagão Não é Não pode ser José Não pode ser José Não pode ser José Mas parece com ele Mas parece com ele Mudou Parece com ele Parece com ele As pessoas vão olhar Para você E vão dizer Parece com ela E Judé fala assim Eu não Eu sou da Leão da tribo de Judá E leão da tribo de Judá Não erra Leão da tribo de Judá Não erra É aquele que não erra É aquele que não erra Agora uma pessoa Que fala Que é de Jesus E quer matar Meu irmão Tem que encontrar Com aquele Que é o chefe Do leão Leão da tribo de Judá Ninguém toca Ninguém toca Ninguém toca Ninguém vai tocar Varão É José mesmo É ele Vem cá filho É José mesmo Parece É ele mesmo Meu Deus A casa caiu É ele mesmo O sonho se realizou O sonho realizou Na tua vida Varão É este ano Ainda Realizou Aquilo Que eles quiseram Fazer mal Meu irmão Eles vão olhar Lá do fundo da igreja Aquele não pode ser aquele É aquele mesmo É aquele É aquele Eu não sei se eu estou pregando Para você Para mim Ou para a igreja toda Por aqueles que se encontram Na internet Eu sei Que aqueles que olharam Para você De um jeito Errado Vai te enxergar De um novo jeito Uma nova vida É uma nova vida Essa noite É uma nova vida Porque Deus realiza Primeiro O sonho dele Para depois realizar Os teus sonhos E tu verás Aquilo que você sonhou E tu verás Aquilo que colocou No teu coração E tu verás Tudo aquilo Que o nosso Deus Depositou No teu coração Não entristeça Essa noite Pois a palavra do Senhor Diz Para você se fortalecer Pois ele vai vencer Na tua vida Essa noite Primeiro ele realiza O dele Depois o teu Não coloca o teu sonho Na frente do Senhor Não põe o teu sonho Na frente dele Primeiro ele realiza O dele Primeiro ele mexe Lá na cova Primeiro ele mexe Naqueles que mataram Não tem aqueles ainda Que nem vão aparecer Ver Mas vai ficar sabendo Olha Você lembra daquele Aquele desaparecido Aquele que caiu Aquele que foi empurrado Aquele triste Aquele que parecia O sonhador Lembra Aquilo tudo Realizou na vida dele Aquilo tudo Realizou E vai realizar Essa noite Não toca Não toca No ungido Não toca No sonhador Não toca nele Não encosta A tua mãozinha nele Não fala dele Não briga com ele Abraça ele Pois vai chegar o dia Irmão Que aonde ele estiver Tu vai chegar junto com ele Tu vai chegar junto com ele Tu vai chegar junto com ele Não inveja ele Deixa sonhar Não inveja ele Acompanha ele Fica perto dele Seja um Josué Encosta nele Ai, tá sonhando muito? Tá Mas não tá sonhando? Claro que tá Ah não, que é sonho? Que é loucura Não é sonho, irmão Que é coisa de Deus É Você pode olhar nos lábios dele Que não anda falando aí Ele vai falando em parábolas Vai colocando um pouquinho aqui Um pouquinho ali Mas não vai revelando tudo Porque tem pessoas que querem matar Querem destruir É irmão Não toca nele Se ele tá sonhando, irmão Cola nele Pra você aparecer também Na foto Do Kodak Da Fuji Tem que aparecer junto As pessoas, irmão Que apertam As pessoas que querem matar Não vai Vai ter máquina Pra tirar a fotografia tua Mas aparecer na fotografia Vai ser difícil Vai ser impossível A não ser, irmão Que você fica no telão No quarto andar Vendo ele Porque pra chegar aqui embaixo Vai ser difícil E vai ser complicado Amém? Não toca Não toca nele O sonho do Senhor Em primeiro lugar Amém? Quero agradecer A minha oportunidade Que Deus abençoe você De uma forma grandiosa E maravilhosa